Alguns tipos de vacinas estão em falta nos postos de saúde de Porto Alegre. Mas a orientação dos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde é que a população vá até os postinhos para conferir a real situação. As vacinas que estão em falta ou com distribuição limitada são vacina contra hepatite B, com estoques quase zerados, a chamada vacina dupla contra difteria e tétano, e a antirrábica, ou vacina contra a raiva transmitida por mordida de mamíferos, como o cachorro, por exemplo. No posto de saúde modelo, um dos maiores centros de vacinação da capital, o cartaz avisa sobre a falta da vacina contra hepatite B. E não tem falta. Como é que vai fazer agora? Vou ter que esperar? Não sei. Mas nem todas as vacinas estão em falta. Foram procurar vacina? Sim. Qual vacina fizeram? Penta Valente. Tinha todas as que estavam procurando? Tinha todas ali, tinha. A falta de alguns tipos de vacina atinge todo o estado. Mas os municípios vivem situações distintas. Aqui em Porto Alegre, a Secretaria Municipal da Saúde orienta a população para que procure os postos de saúde para saber da real situação, pois alguns tipos de vacina têm públicos prioritários. Algumas vacinas que estão vinculadas à média como falta e aqui em Porto Alegre a gente ainda está conseguindo abastecer. Então, procurar a unidade de saúde, explicar o caso, porque em algumas situações específicas a gente está conseguindo, como no caso das gestantes, bebês com contraindicação, a gente está conseguindo referenciar para um local onde tem. E em algumas situações muito graves, a gente usa a rede disponível, que é o estado, as coordenadorias do interior. As poucas doses da vacina contra a hepatite B que ainda restam estão sendo distribuídas de forma estratégica, que obedece protocolos em saúde. A gente ainda tem um estoque estratégico que não é muito grande, mas que está disponível no CRI, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais do Hospital Presidente Vargas, para alguns grupos bem específicos, tá? Que são as gestantes, os pacientes na fila de transplante e os bebês que têm contraindicação à vacina pentavalente. O Ministério da Saúde informa que adquiriu 370 mil doses extras da vacina antirrábica. O produto aguarda análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e deve ser distribuído aos estados brasileiros ainda em janeiro. A distribuição das demais vacinas em falta deve se normalizar em fevereiro.